O pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo, chegou em São Luís no início da tarde e logo veio para um hotel aqui da capital. Aqui ele falou com a imprensa e também destacou os pontos que ele pretende trabalhar aqui na região nordeste. Olha, primeiro é interessante só comentar um pouquinho do Novo, né, que é um partido recente. A gente criou o partido em 2011, foi a fundação, 2015 o registro, e aí participamos das primeiras eleições lá em 2016. E agora vamos participar aí em boa parte do Brasil, e o Maranhão para a gente é muito importante. Todo o Nordeste, a gente tem estado bastante presente, a gente quer desenvolver um núcleo maior aqui no Maranhão, que a gente ainda não tem, já tem filiados, já tem voluntários aqui, mas ainda não tem um núcleo formal. E a ideia hoje é divulgar justamente o que o Novo pensa e o que a gente quer fazer. A gente quer devolver poder para as pessoas, né, o Estado brasileiro, o governo tem muitos privilégios, impede que a pessoa consiga montar seu negócio, empreender, melhorar a educação, uma série de coisas para dar mais oportunidade. O que a gente quer é realmente morar numa nação, num país que as pessoas tenham mais oportunidade. E quando você olha no Brasil hoje, é o que está faltando. Aqui no Maranhão, cerca de 300 pessoas estão filiadas no partido. E o partido é mantido apenas por doações e não faz uso do dinheiro público. O Novo, ele é um partido que traz uma proposta diferente, né, da tradicional, dos demais partidos, começando por ser um partido que não utiliza nenhum recurso público para sua manutenção ou para suas campanhas. Ele não usa o fundo partidário nem o fundo eleitoral, né, então já começa por aí se destacando. E o Novo vem querendo também, é um partido que é formado por não políticos, são pessoas comuns, né, profissionais, que têm uma expertise e que querem dedicar um tempo para o país. Essa é a filosofia do Novo que a gente traz para cá. Eduardo Gomes, para o Maranhão Acontece. Bianca, com você. E depois da coletiva, o pré-candidato João Amoedo participou de uma palestra no lançamento da Primeira Liga do Mercado Financeiro do Maranhão, a Liga Mestra, coordenada pela Universidade UNDB. O repórter Eduardo Gomes volta com mais informações. Dando continuidade aos compromissos agendados, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo, participou de um evento realizado por uma faculdade particular aqui de São Luís, que debateu sobre o mercado financeiro. O pré-candidato falou sobre o cenário econômico aqui do país. Olha, o que a gente precisa fazer, o Estado tem que fazer o dever de casa, é que equilibrar suas contas, né, para não gastar mais do que a recada que é o que acontece hoje. E aí a gente precisa baixar a taxa de juros. Para isso, o Estado tem que ter as contas equilibradas e a gente tem que ter mais competição no mercado financeiro. Hoje tem poucos bancos no Brasil, é muito concentrado. E a gente precisa ter um mercado que atraia outros participantes, justamente para ter uma oferta de recursos mais barata para a população. Mas é fundamental que o Estado hoje, que compete pela poupança de todos nós, tenha suas contas equilibradas, para que as pessoas possam empreender e usar esse dinheiro para montar seus negócios. Que essa é a grande dificuldade no Brasil hoje, né. Por isso que a gente tem 13 milhões de desempregados, então a gente tem que atacar esses pontos aí. A proposta do partido é exatamente que a população tenha mais poder na tomada de decisões e que não fique tão dependente do Estado. Eu acho que fundamentalmente é entender que a base de tudo é o cidadão, que é a minoria mais importante, cada um de nós, na sua diversidade, até o cidadão. Tirar um pouco esse poder do Estado, esse gigantismo do Estado e realmente transferir recursos, transferir poder, tomar decisão para o indivíduo, para a sociedade. Acho que esse é um dos grandes pontos que o novo traz, que muda um pouco esse sistema e essa lógica, essa dinâmica que a sociedade brasileira vive hoje. Dependente permanentemente de um Estado grande demais, que não produz e extrai recursos excessivos da sociedade, sem dar a contrapartida de bons serviços, de qualidade, nas áreas mais importantes que são segurança, educação e saúde. Eduardo Gomes, para o Maranhão Acontece.